Tchau, você é convidado a participar do curso virtual Italianos no Brasil, Italianos do Brasil. Trata-se de uma iniciativa que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e é uma promoção conjunta do Consulado Italiano em Belo Horizonte, do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais, também da Associação Ponte Entre Culturas. As aulas, elas são transmitidas às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, no canal oficial no YouTube do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais. A coordenação do curso está sob a responsabilidade do professor Emílio Franzina, grande especialista no tema Imigração Italiana no Mundo, e tem debatido com diversos especialistas a temática. Dia 27 de março, contaremos com a participação do cientista Domingos Girolete, que falará especificamente sobre a imigração italiana em Minas Gerais e também apresentará o Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais. Você é nosso convidado a participar deste curso.